Salve, salve rapaziada! Tá começando mais um Caminhoneiro Virtual. Nesse vídeo, rapaziada, eu vim atualizar vocês a respeito de um novo implemento no Brasil aí, que é a carreta quarto eixo, que cada dia que passa tá mais frequente nas estradas brasileiras. Então, compensa em 2024 ter uma carreta quarto eixo? Eu vou trazer alguns tópicos aqui no canal e vocês deixem nos comentários aí se vocês acham que vale a pena ou não trocar da LS pra quarto eixo ou da LS Probe Trem. Então, vocês tiram as conclusões de vocês. Bom, em comparação com a LS de três eixos, a carreta quarto eixo é melhor, pois ela leva 10 toneladas a mais. Bom, pra quem é leigo e não sabe, a LS três eixos comum, ela é pra 32 toneladas. E a carreta quarto eixo, ela é pra 42 toneladas. Praticamente o mesmo peso do bitrem. Então, em comparação a LS três eixos, a quarto eixo leva vantagem. Porém, uma desvantagem é o fato de dar muito entre-eixo na balança. Algumas balanças começam a pesar por eixo. Quando o peso excede, né, ultrapassa 50 toneladas e com isso, ela leva desvantagem. Bom, pra quem não sabe também, a carreta LS, ela é pra até 32 toneladas de carga. Contando com a tara dado, o cavalo vazio com a carreta, isso não chega a 50 toneladas. Então, nesse caso aí, a quarto eixo ultrapassa um pouco mais disso, por ter 10 toneladas a mais. E com a tara do caminhão, ela excede 50 toneladas e começa a pesar por eixo. Então, isso dá muito entre-eixo. Tem muitos colegas meus que reclamam por ser muito boa, porém tem essa desvantagem. E ela também é mais comprida que a carreta três eixos. Em certos lugares, é mais complicado a manobra. Eu não sei falar pra vocês ao certo de quão maior é a diferença da LS, mas creio eu que seja mais ou menos aí um metro e meio, a dois metros e a mais. Não sei, posso estar mentindo. Deixe nos comentários se vocês sabem a medida certa. Mas ela é mais comprida que a LS comum. E em relação a lucro, sem dúvida, a quarto eixo se destaca por levar mais peso. E se é mais comprida, o valor do frete é maior. A quarto eixo leva vantagem tanto em cargas leves, tanto em carga pesada. Em carga pesada, ela leva mais produtos. Então, se você ganhar por tonelada, você vai ter um lucro maior. Carga leve, a LS comum pode levar mais alta ou mais volume. Mas a quarto eixo também, por ser mais comprida, também vai levar mais. Então, ela, na questão de lucro, de carga, tanto quanto peso, por tonelada ou por volume, ela leva mais vantagem. No caso do Bitrem, muitas pessoas se perguntam qual vale mais a pena. Praticamente, os dois levam o mesmo peso. Porém, a quarto eixo leva vantagem por ser apenas uma plataforma. Então, você paga só um documento. Que é, no caso, só de uma plataforma. Já o Bitrem, você tem que pagar dois documentos. Da primeira carreta e da segunda carreta. Se você tem uma LS três eixos e deseja pegar uma quarto eixo, você pode também trabalhar com o mesmo cavalo. Você não precisa ter um caminhão muito acima, muito potente. Lógico, se você quiser trocar um cavalo mais potente, você pode. Mas, se você quiser continuar com o mesmo cavalo que você tiver na LS comum, você pode trabalhar normalmente. Lógico, vai sentir mais. Você vai notar a diferença. Mas, pode trabalhar tranquilamente aí, que arrasta tranquilo. A quarto eixo, galera, tem uma vantagem também na questão de dirigibilidade. O eixo dela é direcional. E isso faz com que ele tenha o menor arraste dos pneus. Tem algumas quartos eixos. Se eu não me engano, a Wanderlei, ela tem três eixos. Mas, ela tem um eixo direcional. A quarto eixo, eu acho que é um eixo bobo. Mas, ele vira na manobra que você for. No sentido que você está fazendo a manobra. Isso aí é muito vantajoso em questão de comparação com a LS três eixos. Que ela atalha muito, né? Esse quarto eixo direcional. E na questão de economia, a quarto eixo já gasta um pouco a mais. Justamente por levar mais peso. Então, você vai gastar um pouco mais em relação a LS comum. Como eu falei, galera. Como você arrasta mais peso. O cavalo esforça mais. Consequentemente, você vai ter um gasto maior ali no consumo de combustível. E no pedágio também. Você vai pagar um eixo a mais. No caso, carregado. Se você não tiver como se erguer o quarto eixo. Você vai ter que pagar a mais. Mas, resumindo, galera. Em comparação a LS comum. A quarto eixo vale muito a pena. Está sendo muito usada no transporte brasileiro. Tem muitos amigos meus frotistas que estão usando muito. Então, se está tendo bastante. Significa que está dando lucro. Está dando retorno. Cabe a você aí, meu seguidor. Que quer. Pretende, né? Ter esse tipo de implemento na frota. Analisar. Se vale a pena para você ou não. Se cabe no seu bolso. Que é um implemento também mais caro. Se não vende. Alguns não vêm de fábrica. Você tem que adaptar. Outras carretas agora já vêm de fábrica. Então, cabe a você. Saber o que vale mais a pena. Certinho, galera? Então, isso aí é um resumo da carreta 4x 2024. Se vale a pena ou não. E é isso aí. Fiquem todos com Deus. Valeu. Tudo de bom.